Limpa a sujeira da água que invadiu toda a farmácia. Ele trabalha aqui há 14 anos e conta que sempre que chove forte, o problema se repete. Muitos prejuízos aqui dentro de caixa de remédio perdida, você vê aqui a prateleira toda molhada, fora financeiro mesmo, né? Com a água dessa aqui ninguém entra. Toda a mesma coisa aqui. Nunca tomaram providência aqui? Não, não, não. O problema do esgoto da morte como é conhecido já existe há décadas. Tubulação entupida, mas chuva forte é igual a centro da cidade alagado. Grande parte do comércio de São Raimundo Nonato fica prejudicado com o lago que se forma. No poço de gasolina, clientes e funcionários ilhados. Situação igual em várias lojas. Alguns veículos e pedestres se arriscam em atravessar, mas com cautela. Este homem preferiu deixar a moto do outro lado da rua e passar pela água a pé. Aí a água é fundo, a moto não dá pra passar, aí a gente tem que deixar do outro lado e vir a pé. É porque a moto apaga no meio e a gente toma prejuízo. Para tentar amenizar os transtornos, muitos comerciantes tiveram que fazer uma barreira na entrada das lojas. A deste supermercado foi feita recentemente. No caso de não ter a barreira, o prejuízo é grande. Teve anos a gente tomar prejuízo em mercadorias e valores que a gente não tem como calcular, ano após ano. E aí é a providência que a gente toma para evitar um prejuízo maior. Além do comércio, o trânsito também fica prejudicado com o alagamento. Várias ruas, Eduardo, ficam interditadas e a gente tem que usar o bom senso orientando os motoristas a passar por umas ruas que não eram permitidas. Junta tudo, caminhão, carro, moto e termina causando aquele caos. Depois que toda essa água aqui baixa, o trânsito volta ao normal e o comércio também. Só que um outro problema passa a preocupar a população, o risco de doenças. O problema da dengue hoje no Piauí.